Olá, amiga linda! Sou eu, a Vanessa de Oliveira, fundadora do portal Mulher Magnética. E mais uma dica, ó amiga! Escolha um site para começarmos a praticar. Nós vamos te sugerir o par perfeito. Escolha também, amiga, um aplicativo. Começa pelo Tinder ou Rappi e crie perfil lá. Siga as pequenas dicas que nós já demos até aqui. E se você já tem um perfil, crie outro, pois você tem que sair fora da caixa. O quê? Você está de boca aberta aí porque a gente te disse para você criar um outro perfil? Pode fechar a boca. É isso mesmo. Você pode e deve, principalmente e inicialmente, ter mais do que um perfil. Inclusive, não exclua o seu antigo perfil, pois ele vai servir de parâmetro para você ver que muito mais homens irão curtir, se interessar e interagir pelo novo perfil do que pelo modelo antigo que você usava, cheio de padronização e frases que não subiam o seu valor social. Assim que você terminar essa aula, dedique-se a criar um perfil no par perfeito, no Tinder e no Rappi. E já vamos testando tudo de forma inteligente e, com isso, obtendo resultados. Aliás, ouve-se muito que inteligência é um afrodisíaco. Nesse universo que pode ser frio e distante da internet, a inteligência vai esquentá-lo como um perfil matador e instigante e, com todas as ferramentas para andar para frente, para trás, para tudo quanto é lado e você atingir o seu objetivo de conquista. Quer mais algumas dicas para a criação do seu perfil? Vamos lá, então. Use uma foto com o seu sorriso, com um chapéu, com um boné diferente e apareça na tela do telefone dele com a seguinte frase. E aí, esse é o seu primeiro sorriso de hoje? Ou, então, amiga, seja espirituosa e coloque como frase de impacto o seguinte. Já tem compromisso até o final do mandato de Temer? Ou, então, você pode colocar. Não gostou? Eu troco o chapéu. Ou, se você quer algo mais quente, que tal essa? Faço tudo, menos o que eu não quero. Vai me dizer, amiga, que algum homem resiste ao charme, à magia e ao encantamento de uma mulher alegre, cheia de si, com uma postura vencedora e de quem sabe o que quer? Não resistem, amiga. Porque é o que eles querem, exatamente isso. Eles não querem a mulher comum. Eles querem a mulher poderosa. A nossa palavra-chave aqui nesse curso é ousadia. A magia do virtual tem isso. Você pode, e nós te dizemos, você deve ousar. Novo look no cabelo, teste no virtual, nova roupa, um restaurante diferenciado, uma foto nesse restaurante. Sim, amiga, registra fotos em lugares que te valorizem, em lugares que te dêem status, em lugares bonitos, em lugares atrativos, em lugares diferentes. Em lugares que vão expressar o teu estilo, os teus desejos, essa sua ousadia. É isso aí, ousadia em se mostrar online. Se você sempre evitou se mostrar, agora vai ser diferente. Lembre-se, o que não é visto é esquecido. E vá para o caminho da atitude de transformação, claro. Não tenha receio de uma frase bonita, ousada, de impacto. Use ela a teu favor. Quer mais possibilidades de frases de impacto? Então nós vamos te dar mais dicas. Diga, hoje até parece o primeiro dia do resto da minha vida. Ou então, acordei achando que era hoje. Ok que não fazem tanto sentido, nem são frases espetaculares. Tudo bem, vai, testa. Funcionará. Sabe por quê? Porque vai chamar a atenção, sem que você caia no ridículo. Outra frase que você pode usar é, Me diga qual o melhor livro para se ler a dois. Coloque isso como frase de impacto, sabe por quê? Porque você vai ser a única a postar isso. E os homens verão. E isso é um gancho para os homens virem falar contigo, respondendo essa pergunta. E o nosso suporte entra onde, amiga? Em te auxiliar a como responder tantas perguntas e tanta gente interessante de forma a deixá-los O que é que você quer dizer para a próxima pessoa? Não estamos juntas por acaso. Somos uma equipe de sucesso. Seja bem-vinda ao mundo virtual. E não esquece, você está sendo convidada a colocar a mão na massa e criar já o seu perfil. Amiga, um grande beijo e divirta-se criando o seu novo eu.